Para nos ajudar a perceber até que ponto a dieta sem glúten é ou não a mais indicada, é hoje o nosso convidado Alexandre Fernandes, nutricionista. Boa noite Alexandre, seja bem-vindo ao Fala Portugal. Há pessoas que realmente são intolerantes ao glúten e são forçadas a retirar o glúten da alimentação, mas há também quem opte por excluir da alimentação. A minha questão aqui é, é saudável excluir totalmente o glúten da alimentação? É sim, desde que essa dieta ou essa alimentação seja feita por um nutricionista ou por um profissional competente, não vejo qualquer tipo de problema. Agora, por iniciativa própria a pessoa não deve fazer essa exclução total se não for celíaco. Portanto, tem de ter um acompanhamento? É verdade, tem de ter um acompanhamento, até porque não há qualquer problema. O glúten é uma proteína que existe nos cereais, nomeadamente no trigo, centeio e cevada, e nos derivados destes cereais. No entanto, é fácil a substituição por outros alimentos, nomeadamente as leguminosas, outros cereais como o arroz, o milho, o amaranto. Dá outras opções, mas perde-se de facto bastante peso? Perde-se algum peso porque o glúten é uma proteína que ajuda a causar uma inflamação, a nível principalmente abdominal, e também leva à retenção de líquidos. Portanto, se as pessoas fizerem uma restrição do glúten ou mesmo a eliminação, os resultados vão ser bastante favoráveis, por exemplo, naquele emagrecimento mais rápido. Parece haver cada vez mais pessoas intolerantes ao glúten. Há alguma explicação para esta situação? Não existe uma explicação, porque muitas vezes, e pelos estudos que existem, acaba por ser uma doença genética, não é? No entanto, e volto a frisar aqui a importância do nutricionista na prevenção, por exemplo, da doença, na prevenção não há bem uma prevenção, mas na alimentação com a isenção do glúten, e acima de tudo, todas as pessoas devem ver, através do rótulo das embalagens dos produtos alimentares, se o produto tem ou não glúten. Mas quais é que são os sintomas principais que as pessoas têm quando são intolerantes ao glúten? Porque é uma intolerância que pode surgir mais tardiamente. Sim, claro. Vai ser diarreias, a pessoa pode ter problemas digestivos, vai ser flatulência, vai ser infartamento, vai ser problemas em termos próprios da digestão, que vão levar, então, a problemas, e também depois o próprio intestino não vai absorver corretamente os nutrientes, e a pessoa começa a ficar com déficit e com problemas de outros níveis. Portanto, aí é importante ser diagnosticado através do médico, se a pessoa é celíaca ou não, e depois através do nutricionista para um plano alimentar. E mesmo o nutricionista, caso queira seguir essa dieta sem glúten, apesar de não ser intolerante. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Portugal. Obrigado. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti